Quinta ao vivo Que está aqui conosco desde 2009 Nosso quinto ao vivo, sétimo ano Nosso bate-papo edificante aqui para todo o planeta Agora trazendo mais um casal entrevistado Da cidade de São Paulo Capital do estado de São Paulo Podendo compartilhar hoje aqui conosco Mas antes eu queria compartilhar com você uma palavra E eu creio que vai fazer parte do nosso bate-papo de hoje Que está em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4 A partir do versículo 1 Já convido os irmãos que estão aqui já conosco Nosso irmão Wagner, a irmã Regiane Aproveito aí para dar uma boa tarde Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Deus abençoe a todos Amém, glória a Deus então, meus irmãos aí Já conosco aqui para nós fazermos essa oração, leitura Dessalonicenses, primeira carta Primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1 Finalmente, irmãos Finalmente, irmãos Finalmente, irmãos Finalmente, irmãos Quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Versículo 3 Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que vos abstenhais da prostituição. Que bênção, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Não é em homens, não é? Homens falando aqui, sim, o próprio Senhor, né? Que como de nós recebestes, quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, não a homens. Como o apóstolo Paulo, né? Colocou em Gálatas 1, 10 Porventura procuro eu agradar a homens ou a Deus? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Servo de Cristo, não de homens, né? Aqui o Senhor nos diz também, né? Agradar a Deus e efetivamente está esfazendo. Glória a Deus. Estamos aqui, nosso bate-papo edificante, nosso quinto ao vivo, para todo o planeta. Os irmãos que nos assistem também estão em casa hoje, no trabalho, envolvidos, enfim, com as suas atividades, mas aproveitando pelo menos para estar escutando o áudio desse nosso bate-papo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua e a tua casa, meu irmão, a ti e a tua casa, que é minha irmã também, você que está ligado na audiência. Porque eu creio, né? E como está escrito, esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Amém? E aí vem, né? A relação com espíritos das trevas que o Senhor fala, né? Que vos abstenhais da prostituição. Que nós vemos a nos abster da relação com espíritos que nos levam a prática das coisas deste mundo. Por exemplo, que nos leva a ira, que nos leva a discórdia, que nos leva a contenda, que nos leva a vaidade, que nos leva a expressar Satanás. Então, aqui Deus nos dá um alerta sobre as relações em que nós estamos tendo hoje. São relações com as coisas do Senhor, com as coisas que são da vontade de Deus, com as coisas que me edificam. Ou eu ainda me relaciono. Eu estou um pouco aqui, estou um pouco lá. E eu ainda... Porque a palavra prostituição é muito aberta. Obviamente que também é em relação à carne, né? Mas é em relação também à nossa relação com espíritos das trevas que nos levam e nos incentivam a cair. E que alimentam a nossa vontade de fazer coisas, né? Da vontade da alma e não de negar a alma. E sim de alimentar a alma. Então, Deus hoje nos dá uma chamada aqui, né? A santificação vírgula que vos abstenhais da prostituição. Acho tão lindo esse versículo, assim, tão objetivo, tão claro, né? De que para que ocorra a santificação, para que ocorra o meu crescimento, porque estáis fazendo efetivamente, vamos dizer na palavra. Continueis progredindo cada vez mais. Então, já houve, né? O entendimento, assim, de Cristo. Já houve, então, a salvação judicial, que é pelo ato do batismo, pela entrega. Mas aqui, Deus nos fala de uma salvação orgânica. Uma salvação na qual Ele espera que nós venhamos a crer e a progredir. É a palavra que Ele usa, né? O termo progredir. Cada vez mais. Porque estáis inteirados, ou seja, temos acesso a material, temos acesso a TV Menorá, temos acesso a Editora Vento Sul, temos acesso, aí, hoje, ao Pão de Judá, temos acesso a terapia online, temos acesso, hoje, a um manancial de vida muito grande, sem falar que aqui no Brasil é liberado e é permitido termos uma Bíblia. E lermos e nos reunirmos de casa em casa, né? E também em cultos públicos, né? Então, e na casa, né? Na igreja do Senhor Jesus, na casa de Judá, nós pregamos esta verdade plena, né? Ou seja, procurando agradar a Deus, como exatamente, né? Está escrito aqui também no versículo 1. Agradar a Deus. A Deus. Amém? Mas, aqui fala também de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor disse esta é a vontade de Deus e de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Em Marcos 16, 15, né? Mas ele também fala, né? Em Mateus 28, no finalzinho, né? 18, tem toda a autoridade, no 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Mas, no final, no último versículo, ele diz, e eis que estou convosco. E eis que estou convosco. Então, eu vejo assim, que dentro, né? Da direção, da instrução do Senhor, né? Ensinando-os a guardar, né? E eis que estou. Então, se nós pegarmos o Mateus 28, né? 18, 19, 20, nós vamos ver ali que ele nos dá uma direção e diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Como ele falou lá em João 21, ele disse para Pedro, apacenta o meu rebanho. Mas Deus disse para nós também, vai, prega, em Mateus 28, ensinando-os a guardar. ensinando-os a guardar. Ou seja, é levando a boa nova à frente e é o que estamos fazendo hoje, né? Nós, eu creio que Deus tem essa estratégia em nosso início de bate-papo edificante, porque aqui ele nos traz, né? A visão da sua igreja, né? De nós levarmos à frente e de negarmos a vida da alma. Obviamente, que é o propósito pelo qual, né? Nós temos aí a cruz, né? Tome a sua cruz e siga-me. Que é o próprio serviço, que é o envolvimento com a obra, que é a prática do evangelho, né? Tomar a cruz e seguir. Ou seja, se negar. Porque eu só vou seguir, só vou tomar a cruz, só vou servir e me negar. Ou seja, eu só vou fazer a vontade de Deus e me negar e seguir se eu me negar. E está tudo correlacionado. Quer dizer, eu preciso ter o negar-se primeiro, eu preciso ter o entendimento, né? E a revelação do Espírito em mim para poder seguir, senão nós nem estaremos aqui. Então, o que o Senhor diz para nós? Para que a gente venha se abster e buscar um convívio, buscar um relacionamento com aquilo que é de Deus. Se abstendo, né? Daquela vida dúbia, daquela relação com o Espírito das trevas, né? Mas isso aqui, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso pode, isso não pode, né? Não, isso aqui me agrada, então eu vou lá e me relaciono e eu dou prazer para Espíritos das trevas em mim. Quando eu dou prazer para Espíritos das trevas, ou seja, para a carne, para a alma, para aquilo que não é de Deus, é uma relação de prostituição. São Espíritos relacionando e um Espírito está tendo prazer através de mim, que já sou filho de Deus, que já tem essa visão, já estou consciente, isso é horrível, porque expõe a todos nós. e aí então ocorre a relação de prostituição. Quando nós somos usados por Satanás, porque damos liberdade para termos esse relacionamento com as trevas. Agora, Deus diz, nós já conhecemos a palavra, já temos acesso, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, você já está salvo judicialmente agora, vamos permanecer firmes, ou seja, agora eu creio que vem um passo um pouco mais, né? para que nós possamos receber e continuar a recebermos bênçãos sem medida. Amém? Nós temos promessa de vida eterna, amém, irmãos? E os irmãos, que são recentes, junto aqui conosco, que hoje estão aqui no nosso bate-papo, e são membros da Igreja de São Jesus aqui de São Paulo, hoje podendo compartilhar dessa palavra, eu vejo assim que Deus tem um propósito de seguir abençoando o casal, seguir trazendo, um crescimento para a vida de vocês em todas as áreas, né? E aproveito já esse momento aí, né? Que Deus nos dá essa deixa e deixa claro que nós temos que buscar, né? A santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que entra nesse processo de nós colocar mais luz para que ocorra uma exposição para que nós venhamos sim a deixar de fazer, ou deixar de se relacionar com o espírito das trevas, dando prazer para esses espíritos e sim negando, combatendo pelo poder de Cristo, pelo sangue e o nome de Jesus que já temos acesso, temos autoridade contra esses espíritos, esses demônios, né? Nojentos que se manifestam em nós. E eu glorifico a Deus, né? Porque hoje nós estamos aqui podendo falar um pouco dessas experiências, desse processo, né? do trabalhar de Deus, Dessa visão toda que o Senhor nos trouxe aqui, né? Através desse início, né? Que é através daquilo que nós temos comido, né? Na TV Menorá, na Editora Vendo Sul, nós temos assistido aí os programas todos que os irmãos têm sido abençoados aí, né? Pelo Ministério da Palavra, eu também. Então, deixa inicialmente aí para a irmã Rejane, bem? Obrigado. Nós somos recentes, né? Aqui na igreja, mas desde o começo nós fomos obedientes, né? Na palavra, aí vamos estudar e é muito impressionante que a gente sente sede, né? Da palavra, sente sede em estudar as palavras para nos edificar mesmo. Então, todos os dias, pela manhã, né? Eu acordo, sento lá na minha mesa, vou tomar meu café, abro a Bíblia, medito numa palavra, faço a minha oração e isso, né? Quando eu não faço isso, o meu dia parece que fica meio estranho. E... e aí se torna um hábito, né? E parece que quanto mais nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra, mais a gente sente sede de estudar. Inclusive, eu estou escutando a minha escola de consagração, né? Então, mas estudando, né? Porque você escuta a primeira vez, fica um pouco difícil de entender algumas coisas, mas eu vou pela repetição, a gente escuta de novo, escuta de novo, escuta de novo e a gente vai melhorando cada vez mais e nesse pouco tempo que a gente está aqui, nós já notamos mudança, né? No nosso comportamento, nas nossas ações do dia a dia, várias experiências, né? Com o Senhor, a gente já teve de livramento, né? Muitas experiências que fortalecem cada vez mais a nossa fé e é muito bom, a gente também já abriu um grupo familiar, né? No meu comércio e está sendo, assim, muita luz, né? A gente recebe muita luz todos os dias e isso faz com que a gente se fortifique, né? Para negar cada vez mais, né? A carne, negar a alma e viver mais no caminho do Senhor, né? E excluindo os maus espíritos, né? Que rondam a gente ainda. Também. Aproveitando aí, né? A pergunta que faz parte, né? Do nosso bate-papo aí em função ao casamento, né? O que que, aproveitando, né? O seu irmão Wagner aqui de São Paulo para trazer, assim, o que que mudou inicialmente na tua esposa, né? Na irmã Rejane, quando começou a buscar o Senhor Jesus, né? O que que o irmão notou, assim, como é que foi? Ah, o que eu notei, assim, a gente, a nossa relação sempre foi muito boa, né? Sempre foi uma relação de muito amor, mas eu acho que depois que começou, tanto ela entrou primeiro, né? Ela começou a participar primeiro, eu sempre dei muita força para ela para continuar, mas eu falei que não era meu tempo ainda. Também não demorou muito tempo, foi três semanas, né? Não é uma coisa assim de tanto tempo. Aí ela começou, eu vi que ela ficou mais branda, ela lia bastante a palavra, eu também nunca fui nervoso, né? Mas sempre que eu, quando eu entrei, que eu comecei, a gente até brinca, né? Que eu achava que na Bíblia eu só falava de batismo, né? Porque toda palavra que eu lia era batismo, e eu não tinha me batizado, engraçado, e eu falava que Deus não falava comigo, eu acho que Ele estava falando. Aí depois que eu batizei, mesmo antes, né? Eu não consigo mais sair sem estar com a Bíblia, se eu estou sem a Bíblia, eu tenho que estar com o celular, com a internet, para eu conseguir ler alguma palavra. Isso agora faz parte, é o que o Cleider acabou de falar aí na palavra, né? Tem que continuar se alimentando sempre. Então, a Rê está estudando mais que eu, não é por falta de tempo, mas eu estou sempre com a palavra, ela está estudando outros materiais, que eu também, ela vai, depois vou eu, né? Eu entendo, tudo ela começa, ela é mais atirada. e tem o grupo familiar, que a gente aprende bastante coisa também, cada dia, cada dia, não vou nem falar cada semana, acho que a cada dia, a gente vai aprendendo mais, e o que eu sinto, assim, o coração, né? O coração sempre mais aberto, mais feliz, e no casamento, assim, é tudo de bom, né? O que já era bom, que eu achei que não tinha como ficar melhor, cada dia que passa fica melhor ainda, né? Então, isso é maravilhoso. Amém. E depois, assim, quando o irmão Wagner, né? Realmente, aceitou, né? O batismo, realmente, palavras do batismo estavam rodeando o irmão, né? Perseguindo o irmão, abençoando o irmão, né? Com muitos esclarecimentos e muita luz, né? Porque já era o momento dele, né? Até para estar acompanhando o irmão, né? Que já, primeiramente, também foi tocada pelo Senhor e houve aquele despertar espiritual, né? E aí, então, começou, então, uma visita lá no estabelecimento, né? De vocês lá na, no espaço da Herbalife. E aí, eu vi que lá, naquele dia já da, da oração, naquele dia já do primeiro, da primeira visita, na verdade, já foi um discipulado e já, já houve, assim, parece que foi unânime, né? A vontade de todos, né? Inclusive, os que participaram, também do irmão, né? Que na época ainda não era batizado, mas que também aceitou e sentiu paz, né? De dar sequência naquele trabalho que hoje é coordenado, né? Para um outro irmão, mas que está junto com você lá, nesse processo de crescimento, de edificação espiritual, que Deus, né? Tem disciplado a todos nós, Jesus, pela sua palavra, né? Usando seus cooperadores, seus vasos. E eu vejo que hoje, Deus está trazendo algo, né? também para vocês, nesse sentido, né? De vocês olharem, né? Para a obra, olharem para esse processo, né? Grandioso que é a obra de Deus e como ela funciona, né? Então, assim, aproveitando, né? Só para a sequência, como é que está sendo essa tua relação, Da Regiane com Wagner, nesse momento de ele estar te acompanhando? Sim, foi muito maravilhoso, né? Mas desde que ele se batizou, mesmo antes ele lia muita palavra, a gente compartilhava a palavra, e depois que ele se batizou, eu acho que começou a entender, né? Como que é viver com Cristo. E aí as experiências que a gente passou, né? Teve, né? Só compartilhar rapidinho. Se você quiser compartilhar a sua, porque eu não estava junto, mas teve uma vez que a gente estava na estrada, no carro, voltando do ano novo, da praia, e a gente veio por uma estrada perigosa, e eu perguntei para ele se ele estava com paz no coração de ir por aquela estrada. Aí ele já entendeu, né? O que eu estava perguntando, qual era a paz no coração. E ele falou, não, eu estou em paz, né? Eu confio. E eu tenho certeza que naquele momento ele já começou a oração, a gente abriu a Bíblia no Salmo 91, e deixei no console do carro, e a gente foi orando, né? E minha sogra, meu sogro, estavam no carro com a gente, e num determinado momento eu pedi para ele parar num posto de gasolina, para eu ir no banheiro, e ele estava na faixa da esquerda, foi para a faixa da direita, e, assim, minutos depois, né? Não foram nem... Segundos. É, segundos, não foram nem minutos, porque a gente saiu da faixa, aconteceu um acidente muito feio, na faixa em que nós estávamos, e o carro veio para cima da gente, né? E ele tentou tirar o carro, mas não dava mais para ele tirar o carro, porque tinha um morro do nosso lado, e parece que Deus pegou o carro, assim, e tirou com a mão, porque o carro, de repente, ele foi para o outro lado, né? No momento que ele ia bater, ele virou e foi para o outro lado, e logo em seguida já parou, né? A gente já parou no posto, e quando a gente parou, todo mundo, né, muito nervoso com a situação, minha sogra chorando, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, assim, ele começou a rir, né? Porque ele sabia, né, o que estava acontecendo, né? E a gente agradeceu muito a Deus naquele momento, e isso, né, fortalece mais a nossa... Ninguém se machucou, não aconteceu nenhum acidente, Deus livrou a gente, né? O Senhor estava com a gente ali, nas nossas orações, Então, isso foi uma das experiências que hoje a gente, só de olhar, a gente já sabe o que acontece, né? A gente já sabe, né, nesse caminhar, né, como que a gente vive um pouco mais com Cristo, né? Se fosse das outras vezes, eu não sei o que teria acontecido, né? Sem a vivência com Cristo, sem saber da palavra, né? Então, e é sempre assim agora. Glória a Deus. E a bênção, né, porque a gente realmente também não... Não sabe o que tem na frente, né? Não sabe o que vai acontecer. Mas sabe o que tem que fazer. É botar Jesus na frente, né? O que vai acontecer, só Deus sabe, né? O que pode vir a acontecer. As seladas do maligno, né? As armadilhas, os planos, né, das trevas contra nós, os filhos de Deus, mas tem um que é mais. E esse é Jesus, né? Então, o que os irmãos fizeram? Colocaram Jesus na frente, oraram, né? Leram o Salmo 91, amém? E colocaram ali, né? A Bíblia aberta, ou seja, vamos lembrar de Deus e vamos seguir em espírito de oração, né? Bem lembrado, né? E aí, o que aconteceu, que naquele momento, lá na que se permanecesse naquela faixa, poderiam ter sido os irmãos, né? Mas, Deus colocou uma vontade na irmã, né? De dar uma paradinha, né? E naquela troca de faixa, tinha que ser naquele momento, que foi o próprio Deus que tirou vocês, né? Já aconteceu, enfim, com certeza dando livramento, né? Para os demais, né? Mas também permitiu, enfim, que ocorresse um acidente, mas não com os irmãos, né? E aí eu vejo assim, né? Como é importante, né? Nós ouvirmos isso, né? Nas pequenas coisas, nas pequenas práticas, né? Como ler um Salmo, né? Como orar ao Senhor, colocar Jesus na frente, pedir proteção divina, como Deus tem operado, né? Nessas pequenas coisas, como Deus tem dado livramento para cada um de nós, eu também tenho inúmeras histórias, aí, de livramento do Senhor, aí, nas viagens, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, interior. E eu vejo, assim, que é só Deus mesmo, né? Que pode nos guardar. Mas, deixar para o irmão Wagner, também, compartilhar, aí, alguma experiência? É, teve uma experiência bem forte, que é essa a Rê não estava. Eu estava sozinho, estava eu, meu pai, minha mãe e um sobrinho meu. Estava indo na formatura do meu filho, num lugar bem distante de onde eu moro, né? Eu ia rodar uns 40 quilômetros, aí, para um lugar que eu nunca tinha ido na vida. E, nesse dia, foi um dia que aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, choveu muito, mas choveu de inundar um monte de lugar. Aí, aquele famoso Waze que a gente conhece, né? Que passa o caminho para a gente. Eu fui me baseando nele e fui indo. No Waze, estava falando que ia demorar três horas para rodar esses 40 quilômetros. Eu estava desesperado que eu tinha horário, era a formatura do meu filho. E fui seguindo ele, mas, desde que eu saí de casa, sempre, né? Orando, pedindo, para que me levasse em paz para o lugar que eu tinha que ir. E foi acontecendo muita coisa, desde o começo, acabou a bateria do celular que tinha o Waze, e aí eu tive que ir meio só com a fé. E fui andando, passou várias coisas, aconteceu de pegar enchente nesse caminho, subi em calçada, e sempre falando com meu filho, e ele, muito preocupado que eu não ia chegar, ele, poxa, a formatura, né? Era de oitava série lá dele, mas é uma só que tem. Ainda bem que ele não repetiu, ele passou, era uma só que tem. Aí, ele falando comigo, não pai, vem para cá. Eu falei, estou indo, vai esperando que eu estou chegando. e aí teve uma hora que eu, mesmo orando demais, demais, eu estava vendo que eu estava muito perdido, eu não ia conseguir chegar. E aí eu liguei para ele e falei, Vitão, eu acho que eu não vou conseguir chegar mesmo, desculpa, né? E ele queria que, que alguém fosse me procurar, mas eu falei, não tem como ninguém me procurar, porque eu não sei onde eu estou. e naquela hora, naquela hora que eu falei com ele, eu estava desistindo, eu ia voltar para casa, eu ia parar em algum lugar e perguntar para ele para casa. E, bem naquela hora, eu passei num buraco, com as duas rodas do lado do passageiro, e era um buraco bem grande, porque arrebentou as duas rodas e os dois pneus, estourou os dois pneus. Aí, logicamente, eu parei. Aí parei, mas estava tranquilo, né? Eu vi que teve um estrago muito grande, mas, tentei trocar o pneu, mas não dava, não dava para tirar, não dava para fazer nada. Aí, parei o carro, muito, chovia muito, muito. Eu tentei, meu pai segurando o guarda-chuva para tentar me ajudar, eu falei, pai, fica no carro, deixa que eu vou chamar um guincho. Só que eu estava no meio do nada, assim, numa avenida, mas eu não sabia onde eu estava. Aí, a uns 100 metros para frente, tinha um estacionamento, eu fui no estacionamento de um hospital, aí, quando eu fui perguntar, eu falei, moço, me ajuda, eu preciso só saber o endereço para chamar um guincho aqui. Aí, quando ele falou o nome da rua, era a rua que eu estava procurando. Eu falei, não acredito, essa rua é a rua X? Ele falou, é. Eu falei, nossa, que legal, essa rua que eu estava procurando. Aí, perguntei, e que número é aqui para eu chamar o guincho? Ele falou, número 2.700. Eu falei, 2.700? Aí, quando eu fui ver o convite, era 2.750. O carro estava quebrado na frente de onde eu tinha que ir. Daí, eu peguei e saí correndo, muito feliz. Eu acho que era a única pessoa que arrebentou o carro e estava feliz. Aí, saí correndo, meu pai falou, quando você alguma coisa, eu falei, pai, sai do carro, que o salão é aqui. Daí, quando nós olhamos para trás, o salão, assim, eu falei, pode ir lá, entra, vai entrando, que eu vou parar o carro. A roda estava quadrada, eu fui andando com o carro, parei nesse estacionamento mesmo, voltei correndo, todo molhado, aí, cheguei na formatura do meu filho, foi maravilhoso, né, que eu entrei, ele estava chorando lá, eu chorando aqui, mas foi muito feliz, muito legal, assisti a formatura, aí, depois, o resto, assim, gastei um dinheiro para trocar, roda, tal, mas valeu muito, valeu muito a pena, muito a pena. E aí, a gente vê que era Deus que me parou ali, porque ele falou, meu, você está passando, para que é aqui, eu parei, mas parei mesmo. Amém, glória a Deus, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, segundo o seu propósito, né, eu tenho certeza aí que, que são muitos testemunhos, né, a gente tem acompanhado aí a vida dos irmãos, né, aqui nesse crescimento, aqui, são, são vários casais, são várias famílias, né, graças a Deus, né, uns que vieram antes, e uns que vieram depois, e vocês que recentemente também vieram, né, então é uma alegria muito grande para nós, que estamos aí perseverando, né, dia a dia, com muitas histórias também, com muitas situações, daquelas mais estranhas possíveis, que Deus está fazendo a obra, né, é loucura, né, é loucura que Deus faz, né, na nossa vida, né, de, às vezes, a gente não entender, né, mas, com certeza, Deus viu que valia muito mais, né, te parar desse jeito, do que você, né, perder aquele momento, né, que Deus viu, viu ali, atendeu a sua oração, e viu ali, que aquilo seria importante, por algum motivo, que Deus sabe, né, até para trazer, né, futuramente, né, teu filho para estar junto aqui conosco, testemunhando também o outro lado, né, aqui no nosso bate-papo, e eu glorifico a Deus, assim, né, por essas experiências, né, que são incontáveis, imensuráveis, não tem valor, não tem preço, né, situações que só Deus pode nos dar, esse momento, assim, com o Senhor, e eu creio, assim, que é importante, né, como diz lá, Lamentações 3, né, quero trazer a memória, quero trazer a memória, essas lembranças, né, porque, infelizmente, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, nos levam a lembranças negativas, levam a problemas, levam a sofrimentos, gerar ansiedade, etc, 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 e tal, né, mas eu vejo, assim, que Deus diz, quero trazer a memória, né, essas lembranças, né, e hoje está aí, né, para os nossos ouvintes, nossos irmãos, simpatizantes, né, os viewers, a todos, sobre essa questão, né, do poder de Deus, essa questão, assim, de nós colocarmos a nossa vida nesse caminho, que não está pronto, se estivesse pronto, nós já tínhamos sido arrebatados, nós já tínhamos sido recolhidos, mas que Deus está nos proporcionando, né, um crescimento, em cada experiência, de confiar no Senhor, né, e quantas bênçãos Deus tem nos dado, bênçãos sem medida, né, então, como o irmão falou, o irmão orou, a irmã orou, houve uma entrega, houve uma confiança, e eu creio que isso, Deus quer para nós, no feijão com arroz, que é todos os dias, né, no acordar, que é buscar o Senhor, que é dar o melhor para o Senhor, pela manhã, né, tirar um tempo para Ele, orar, entregar o dia, amém, Senhor, vai na frente, né, e agora seja o que Deus quiser, né, o que vai acontecer, né, quando o irmão entregou, né, para Deus, ele disse, ah, bem, vou resolver para ti, né, tu vai chegar agora, tu entregou para mim, tu desistiu, agora é comigo, né, então, muitas vezes, nós estamos fazendo, não estamos desistindo de nós mesmos, né, da nossa estratégia mundana, da carne, da razão, né, que é extremamente limitada, é, não tem nem, não dá nenhum passo, né, de tão limitado que é, agora, Deus é ilimitado, Deus não tem, Deus é Deus, Deus sabe tudo, né, imagina, mas agora eu preciso acreditar, preciso acreditar, né, só confio no Senhor, ah, mas, não, mas se há mais, então, eu já não confio, né, eu sei por mim, quantas, quantas batalhas, né, então, se eu tenho alguma situação, eu preciso levar para a minha autoridade, por exemplo, espiritual, levar na igreja, para algum irmão compartilhar uma situação, enfim, um ataque espiritual específico, um medo, um pânico, né, uma dúvida, mas eu não posso dar alimento para ela, então, são coisas diferentes, são atitudes que eu devo ter, não que você não vá ter e eu não vou ter, né, nesse processo de santificação, mas, eu preciso é, buscar esse recurso, para que eu possa, ter um compartilhar, levar essa informação, sem deixar esse bicho crescer, né, dentro e fora, consequentemente, porque se eu der alimento para ele, né, de um pensamento negativo, uma coisa ruim, daqui a pouco está saindo pela minha boca, porque a boca fala o que está cheio, o coração, não, então, se eu deixar e plantar o que não presta no meu coração, eu vou liberar o que não presta, e eu vejo que muitas vezes acontece isso na nossa vida, né, então, está aí uma situação ímpora para nós, seguir feliz, amém, irmãos? Vamos se alegrar, oh, glória a Deus, aleluia, então, nos minutinhos finais aqui, deixei as considerações em Cristo, alguma passagem, algum último comentário dos irmãos aí, amém, tem uma, uma palavra, que é de 1ª Crônicas, 28, 20, Diz-se Davi a Salomão, seu filho, ser forte, corajoso e faça a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras, para o serviço da casa do Senhor. Essa é uma palavra que, que eu recebi, no último grupo familiar, e eu medito muito nela, né, porque, muitas vezes, é isso que acontece, né, a gente, sabe, que o Senhor tem um propósito, né, escuta o que Ele quer da nossa vida, mas, muitas vezes, a gente não tem fé, não confia, né, pela nossa razão, pela, pelo nosso ego, né, pelas coisas do mundo, a gente acha que é impossível acontecer, mas, se a gente entrega, né, confia nele, entrega a ele, e faz, ele não vai desamparar, né, ele vai suprir todas as necessidades, que a gente possa ter, durante o caminho. Então, é essa palavra que eu deixo hoje, para os irmãos. Vamos lá. Eu não vou, vou passar uma palavra, eu vou falar assim, que, o que é, engraçado, quando a gente não está na palavra, vou falar antes, né, eu, eu nunca tinha pego uma Bíblia para ler, nunca. Tinha Bíblia, na casa da minha mãe, mas eu nunca peguei e abri para ler. A partir do momento que eu comecei a ler, é assim, como as coisas se atraem. Então, com muitas pessoas, que eu sempre conversei, nunca apareceu nenhuma, palavra, sobre, sobre Cristo, sobre Jesus, sobre Bíblia. hoje, quando eu vou falar com as pessoas, como eu, eu estou me alimentando tanto, parece que, que atrai. Então, eu converso com muitas pessoas do meu, dia a dia, serviço, amigos, e, naturalmente, aparece a palavra. Por que que antes não aparecia? Ela já existia. Porque, eles sabiam, mas eu não. Então, eu estou vendo que eu estou aprendendo. então, por estar aprendendo, você se relaciona com pessoas que também são do bem. Então, aí eu fico pensando, com quem eu me relacionava antes? Será que era do bem? Então, é isso que eu fico pensando. Então, eu acho que eu estou me alimentando de tanta coisa boa, que eu estou trazendo pessoas boas para perto de mim. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados, vamos ficando por aqui no nosso bate-papo fortificante, quinta ao vivo, lembrando os nossos anunciantes, os abençoados, os irmãos também assinantes, que têm aí perseverado na busca, na alimentação, através da TV por assinatura, que tem ali assuntos específicos, na qual você, por apenas R$ 39,90, você pode fazer a sua assinatura. É R$ 1,33 por dia. Só que, por esse R$ 1,00 por dia, você tem acesso a mais de três, mil mensagens, que você usa na barra Procurar, Buscar, junto à Árvore da Vida, que está lá em cima, no canto direito, em cima do site tvmenoral.com.br, tem uma lacuna, tem uma caixinha branca para você escrever ali o que você está sentindo, qual é a sua necessidade para crescimento espiritual. E ali Deus vai te trazer, você coloca ali amor, ansiedade, medo, pânico, enfim, qualquer palavra ali, você dá um buscar, vão vir alguns vídeos de opções para você assistir sobre aquele assunto. E a isso é que vai fazer a diferença de estarmos, de sermos e estarmos em Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando. E deixo uma palavra no final aqui, que está em João 8, João 8, 32. e conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade, e o Cristo, vos libertará. Amém, amados? Amém. Oh, glória. Então, Deus abençoe a todos, e graça e paz. Amém. Quinta ao Vivo Quinta ao Vivo Amém. 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 Obrigado.